Você sabia que a primeira repórter do Brasil foi uma mulher negra e lésbica? Virginia Paresma foi a primeira repórter a atuar no Brasil e em Portugal, nasceu em 1882 e era uma mulher negra e lésbica. Apesar de ter recebido uma boa educação por ter crescido em uma família de militares, ela enfrentou muitos obstáculos por causa de sua cor de pele e orientação sexual. Virginia teve que lutar contra o preconceito para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, mas nunca deixou que isso a impedisse de realizar seu sonho de se tornar uma jornalista de destaque. Ela foi pioneira em sair a campo para entrevistar políticos e investigar assassinatos, algo que era incomum para as mulheres da época. Virginia também era uma feminista ativa, que lutava por justiça em casos de feminicídio e advogava por mais espaço para as mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente a história de Virginia foi apagada por muito tempo, deixando pouco registro sobre sua vida. Sua coragem e determinação em enfrentar o preconceito e fazer história como mulher negra e lésbica merecem ser lembradas e celebradas. A trajetória de Virginia é um lembrete triste de como a sociedade pode ser cruel e injusta com aqueles que são diferentes. No entanto, sua história também é um exemplo marcante de força e perseverança para as mulheres lésbicas que desejam seguir seus sonhos e fazer a diferença no mundo.